E olha, domingo em Cascavel foi dia de churrascada. Lembra daquele churrasco enorme de encher os olhos aí com quase 18 toneladas de carne? Pois é, ele está de volta e com a mesma grandiosidade de sempre. Veja na reportagem agora e dá água na boca e deixa a barriga da gente rompendo. Vamos ver. A imagem impressiona. 500 costelões, quase 18 toneladas de carne assadas no fogo de chão ao mesmo tempo. E este ano com um sentimento especial, o de recomeço. Dois anos se passaram desde a última festa do Seminário São José. Foram 24 meses de uma luta incessante contra um inimigo invisível, Covid. Muitas vidas foram ceifadas durante esse tempo difícil. Hoje, na retomada da festa do maior churrasco fogo de chão do mundo, o dia é mais do que nunca de pura emoção. Tudo transcorrendo dentro da normalidade. Uma ansiedade que a gente tinha, todo mundo, passou também, né? E agora estamos aqui no nervosismo para terminar o evento. São cerca de mil voluntários, trabalhadores servindo trabalhadores. Neste reencontro, o suor se mistura às lágrimas. Esse suor, essa lágrima, esse trabalho bruto que a gente está passando aqui, deve ser direcionado principalmente para aqueles trabalhadores que não podem estar aqui este ano. Eu acho que é isso daí. Nós temos que dar o sangue, temos que dar a garra. O restante é se esforçar ao máximo para que esse povo todo aí saia satisfeito com o costelão. Mas a alegria de estar aqui é maior. Na churrasqueira, quase duas mil costelinhas são assadas, embaladas pela cantoria da galera. E a saudade da maior churrascada do mundo também era internacional. Dá uma olhada nessa galera que veio de Santa Cruz de la Sierra, lá da Bolívia. 1.500 quilômetros aqui de Cascavel, para ajudar, para trabalhar na maior costelada fogo de chão do mundo. O que o senhor está achando de toda a organização aqui? Bom, a organização é muito boa, tudo é um tempo correto. Tudo é a segunda oportunidade que nós temos que estar aqui. Em 2019 também estivemos aqui. A famosa foto na churrascada foi registrada por muita gente. Estão conhecendo, né? Eu sou de Curitiba, Paraná, tenho uma vontade de conhecer. E infelizmente, devido ao que nós passamos, né? E hoje tendo o prazer de estar aqui pessoalmente, aqui, desfrutando desse momento maravilhoso aqui, dessa festa do Costelão. No álbum de família da dona Marisalda, o retrato de um sentimento. Gratidão. Na verdade, eu que moro aqui em Cascavel, daí eles vieram, para a gente poder vir na festa juntos. Depois desse tempo de pandemia, estou muito feliz de receber eles aqui. É a primeira vez que a gente vem e estou gostando bastante. Enfim, o dia foi de matar, principalmente a vontade de degustar, o maior churrasco do mundo. Estava muito gostoso, muito bom. Deu saudades. Nossa, mas é muito bom. Essa festa é um sinal para Cascavel de um recomeço. Depois da pandemia, nós estamos muito felizes, porque, graças a Deus, o tempo melhorou. As pessoas puderam descer aqui para pegar o seu costelão, o seu costelinho, o seu churrasco. A gente passou por muitas dificuldades, nós perdemos Dom Mauro, nós perdemos uma série de pessoas. E hoje, essa festa marca, então, um recomeço, lembrando com carinho daqueles que se foram e rezando a Deus, nosso Senhor, que os acolha em seu reino. Cortaram a música ali, né? A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua. Está olhando o que, Bruna Covas? Ai, meu Deus do céu, que alegria, gente. Que delícia, olha que churrasco maravilhoso. Eu já fui nessa festa várias vezes. Realmente é muito bem organizada e muito legal. Muito legal mesmo. Churrascão tem que ser assim, ó. Costela, carne boa. Não é igual na casa de um amigo meu que eu fui na Santa Helena, no Mário, oferecendo linguiça. Está dando linguiça? Meia hora de linguiça? Estou fora, rapaz. Eu quero é carne. O que é isso?